Quem é que joga a fumaça pro alto? Chega na cena e toma de assalto Conexão entre o morro e o asfalto E faz da vida um verdadeiro palco Fazendo aquela média classe, tem a linha de manceteira do caos Eu vou negar um cinto na vida normal, está dando terceiro mundo, é assim que é Permanentemente topando com a encruzilhada Se correr o guarda prende, se ficar o banco toma Brasileiros podem estar todos esforçados, como se bem profundo Se toma mais visita é falta de percepção Acaricia o morro, achando que é o seu animal de estimação Não conseguem diferenciar Banqueiros de bancários, nega-trata e cantimentos Funcionários, e assim Permanecem estagnados Quando não regredindo, enquanto comando delta Ela tem um tipo de sobra pra permanecer sorrindo Essa é a parada Quem é que joga a fumaça pro alto? Chega na cena e toma de assalto Get up, stand up Nenhum direito a menos Who give up the fight? Nenhum direito a menos Get up, stand up Stand up for your eyes Nenhum direito a menos Get up, stand up Don't give up the fight Preacher man, don't tell me Never is under the earth I know you don't know What life's really worth No hold and glider is gold Half of this story has never been told So now you see the light So now you see the light Stand up for your eyes Get up, stand up Stand up for your eyes Nenhum direito a menos Get up, stand up Who give up the fight? Get up, stand up Stand up for your eyes Get up, stand up Who give up the fight? Get up, stand up É tempo de revolução É, família É tempo de revolução no centro É tempo de revolução no gueto Público brasileiro lutando por seu direito Exigindo ser tratado com respeito Nossa gente tá na rua pra lutar e protestar Escuta a voz de quem já tá cansado de apanhar Quebra, quebra em manifestação popular Polícia desce a borracha Sem dó pra machucar Governador prende gente inocente pra provar Viva a resistência, não adianta intimidar Em métodos e formas pra nos manipular Em mídia, chapa branca, vendida pra se calar Chega, desce esmola agora, chega de trocado Criança na escola, meu povo mais educado Fim da imunidade, pra político safado Serviço de qualidade, posto bem empregado Grande maioria do Congresso Nacional Faz o povo de idiota, Babilônia desigual Acredito na TV, acredito no jornal Me botaram atrás da cidade, visto como imaginado Como eu, tem milhões e meio às multidões Pensado de ser julgado, enganado, fazer mações Chega desse desperdício de investimento Chega com a gente, copacabora Tempo de revolução no centro É tempo de revolução no gueto O povo brasileiro lutando por seu direito Desigindo ser tratado com respeito É tempo de revolução no centro É tempo de revolução no gueto O povo brasileiro lutando por seu direito Desigindo ser tratado com respeito Porque eles tão preocupado éS por eleição Eles tão preocupado éS por eleição Ao invés de ajudar eles sóMete o cacete Barrendo a sujeira pra debaixo do tapete Eles tão preocupado éS por eleição Ao invés de ajudar eles sóMete o cacete Barrendo a sujeira praDebaixo do tapete Onde está a lei? Direito!